Fala rapaziada do Youtube, tudo GG's Asso com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo de apresentação Ele... eu vou tirar também algumas dúvidas referente a HD externo Muitos clientes estão perguntando se a Multijogs funciona em HD externo ou não E esse projeto de hoje ele foi feito em um HD externo, né? Um HD externo de 16 teras, como vocês podem estar vendo aqui, ó 16 teras, eu até coloquei o HD aqui, ó, deixa eu tirar aqui o controle, certo? Baixar um pouco o volume, não sei se tá muito alto, galera Só baixar um pouquinho aqui, beleza? Então, o sistema ele foi feito dentro de um HD de 16 teras É... Sea Gate, esse HD que vocês estão vendo aqui, ó Marca excelente, top das galáxias, HD, ó Novo, lacrado, certo? Da Sea Gate, muito bom, muito top, recomendo esse HD Já fiz vários projetos nele Esse projeto aqui ele é do Gerson O Gerson mandou aqui pra casa esse HD pra gente estar trabalhando em cima dele E fazendo essa grande Multijogos aqui, beleza? Essa Multijogos também era um pouco diferente dessas que eu vim apresentando no canal Por quê? Porque o Gerson, ele não quis as plataformas mais clássicas Como Super Nintendo, Master System, Mega Drive, né? Ele só quis as plataformas mais top E é isso aí, Gerson E a galera até se pergunta também Tiago, dá pra fazer só com plataforma tal, plataforma tal? Cara, a versão personalizada fica a critério do cliente Ele tá escolhendo as plataformas e tá escolhendo jogos, beleza? Então fica a critério de cada cliente Então aqui no caso, ó Vocês veem que a primeira plataforma do sistema Multijogos É o PSP, né? Aí, Play 1, Play 2, Play 3 Xbox Clássico, Xbox 360 Nintendo GameCube, Wii U Nintendo Switch, PC Games 2.0 Acabou o sistema, beleza rapaziada? Aqui a gente tem o menu de opções Onde a gente fecha o sistema, troca o tema, certo? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês quantos jogos ficou para cada plataforma Por quê? Porque ele pediu pra remover alguns jogos de algumas plataformas E assim foi feito Aqui dentro do PSP foi adicionado o pacote completo, né? Com 500 jogos, como vocês podem estar vendo aqui abaixo São 500 jogos de PSP Então foi adicionado o pacote completo do PSP Beleza? 500 jogos É muita coisa, rapaziada Muita coisa mesmo, certo? A próxima plataforma é a plataforma do PlayStation 1 Certo? Vou apertar Start pra entrar Também foi adicionado o pacote completo com mil jogos Como vocês podem estar vendo logo aqui, ó Mil jogos Certo? Muita coisa Acredito que todos os clássicos estão aqui Muita coisa mesmo, rapaziada Muita coisa tem... Cara É... Anormal a quantidade de jogos Pra alguns mil jogos não é muita coisa Mas pra mim, rapaziada, é muita coisa Eu só tô vendo aqui se tá focando Se não tiver focando, não tá focando Mas deixa eu ver se eu... Ó Deixa eu ver se eu tirar na mão aqui Ele vai focar, rapaziada Como vocês sabem A gente grava aqui direto pelo celular Não tem edição, né? Vai do jeito que é mesmo Beleza? Ó Tá dando certo agora Eu tô olhando aqui pelo celular, galera Então deu certo, né? Então aqui no Play 2 No Play 1, na verdade Ficou com mil jogos Certo? Pacote completo que eu tenho no meu acervo É... A próxima plataforma é a plataforma do PlayStation 2, né? O querido Play 2 O Play 2 já tá com 828 jogos Ele pediu pra que fosse removido alguns jogos, né? E assim foi feito a pedido do Gerson Então ele colocou aqui os jogos que ele quer, né? E é isso, galera Ó Play 2, 828 jogos É jogo demais, cara É muito jogo, galera Muito, muito jogo mesmo Quando eu tirar a mão assim É porque eu vou olhar aqui na câmera Ver se ele tá focando ou não Beleza? Espero que esteja focando Então é isso Play 2, 828 jogos Sensacional Ó os Resident, galera Resident, ó Resident Evil 4 Cheats Munição Infinita Dublado Cor de Verônica Vários Residentes, né? A próxima plataforma é aquele dia de todas, né? O que a galera mais gosta Que é o Play 3, cara Play 3 tá sensacional Tem 283 jogos, né? Ele removeu alguns jogos Não foi muitos jogos que ele removeu da plataforma do PS3 O acervo completo que eu tenho, ele tem 305 jogos Então, como vocês viram Entrou 283 a pedido do Gerson Beleza? Mas muitos jogos, como vocês estão vendo aí Jogo demais, cara Muito jogo mesmo Beleza? Vou passar aqui pra vocês verem alguns, né? Ficou sensacional Tô pensando depois em fazer um vídeo só testando jogos do Play 3 É... Eu já tenho vídeo no canal Mas já tá desatualizado Já atualizei o emulador Já fiz atualização de novos jogos e tal Então... É... Eu pretendo mais pra frente fazer um vídeo só mostrando Gravando assim pelo celular Mostrando jogos, beleza? Jogando, na verdade Não só mostrando a lista no menu Ok? A próxima plataforma é o Xbox clássico, né? O primeiro Xbox Aqui no primeiro Xbox são 187 jogos, né? O meu acervo total tem 200 jogos Então ele removeu alguns poucos jogos A pedido dele, beleza? E ficou bacana Ficou GG's aço Primeiro Xbox clássico, né? O primeirão E... Seguindo Xbox 360 Show de bola, hein? Ficou com 98 jogos O meu pack completo tem 120 jogos Se eu não me engano Então ele pediu pra remover alguns jogos E assim foi feito Certo, ó? Tem muito jogo bacana aqui, cara Muito jogo top Sensacional, hein? A próxima plataforma é o Nintendo GameCube Com 485 jogos, né? Quase todo o meu acervo Dessa plataforma também Ele pediu pra gente tá removendo alguns jogos Se eu não me engano Na minha o meu acervo total tem 505 jogos Então vocês podem ver que ele removeu poucos jogos Certo? E ficou dessa forma 485 jogos Sensacional Muito jogo bom Sensacional, rapaziada A próxima plataforma é o Nintendo Wii Ficou com 366 jogos Ele removeu bastante jogos Porque o meu pack do Wii Ele tem ao total O meu acervo total Ele tem 500 jogos, né? Então entrou aí Ele pediu pra remover alguns E entrou 366 Beleza? Próxima plataforma Nintendo Wii U São 67 jogos Da mesma forma Ele pediu pra adicionar Na verdade Remover alguns jogos, né? E assim foi feito Deixa eu ver como é que tá A câmera aqui, rapaziada Tá de boa É como vocês podem ver Eu tô mostrando agora Nesse tema Mas tem o tema também Outro tema, beleza? Então aqui ficou com 67 jogos Nintendo Wii U Próxima plataforma Nintendo Switch, cara Que plataforma top, hein? Nintendo Switch entrou 112 jogos de Nintendo Switch Esse jogo é sensacional, cara Pensa num jogo bacana Esse jogo aqui Certo? Nintendo Switch Tem muitos joguinhos top, cara Certo? Esse joguinho do Yoshi É sensacional Tem muito jogo bacana aqui Pena que não dá pra mostrar tudo, galera Porque é muita coisa, cara Um projeto de 16 teras É jogo demais, cara Esse jogo do Tokyo É muito massa também Deixa eu ver se tá focando Tá focando Beleza? A próxima plataforma É o PC Games 2.0 Todos os jogos Que eu tenho de PC 2.0 326 jogos De PC Games 2.0 Cara Jogo de PC Demais, rapaziada Demais, demais, demais É muita coisa É coisa É loucura Quando eu tiro a mão, galera É que eu tô vendo Se tá focando Deixa eu ver se tá focando Tá focando Pra ver se vocês estão Estão visualizando, beleza? Então foram 326 jogos De PC Games 2.0 Cara A plataforma Com certeza pegou Mais gigas aqui Se eu não me engano São quase 8 teras Não, 8 não 7,5 teras Por aí De jogo de PC Beleza? Ó Sensacional Tiago, dá pra fazer em HD externo Porque eu só tenho notebook Dá, cara Tá aqui, ó HD externo Funciona bacana Muito, muito bom Já fiz várias vezes em HD externo Muitas vezes Mas acredito que eu nunca tinha gravado Assim, mostrando o HD, né? Não tá focando Foca aí, rapaziada Foca, foca Aí, focou Vou tirar o controle Mas eu acho que eu nunca tinha mostrado Assim pra vocês O HD externo, né? Tá aí o HD externo Funciona tão bem Quanto o HD interno É mais a critério do cliente, né? O HD interno Ele é um pouquinho mais barato Do que o externo O externo Geralmente Ele é um pouco mais caro Beleza? Mas é questão de gosto Eu me falei pra vocês Fica a critério do cliente Estar fazendo Eu recomendo sempre a marca CiaGate Que é essa marca aqui Ou WD O que você encontrar mais baratinho Show de bola Beleza? Então é isso Ó, o sistema dele acabou Eu vou colocar o outro tema Pra vocês verem, ó E a gente tem a opção De mudar o tema, ó Tema Troca do tema 1 Perto start O sistema ele vai reabrir, né? Com o novo tema aplicado Deixa, vamos ver Se vai focar Não tá focando também, rapaziada Ó, focou Focou Pronto Então a gente tem o outro tema Que é esse tema, ó Que eu acho sensacional também Então o sistema ele vai com dois temas PSP PS1 Play 2 Play 3 Play 3, ó Cara, é questão de gosto Questão de gosto, né? Sobre tema Mas às vezes o cara pensa Que não foi o outro tema Mas foi, então, ó PS3 Xbox Classic Xbox 360 Nintendo GameCube Wii Wii U Nintendo Switch E PC Games 2.0 PC Games 2.0 Cara, aqui Aqui ficou top das galáxias Esse sistema dele Então se vocês viram Foi um sistema personalizado Onde ele colocou Só as plataformas Que ele gosta Beleza Com jogos Que ele gosta Então Os clientes Também tem dúvida Em relação Ah, eu não quero Super Nintendo Eu não quero Atari Eu não quero Game Boy Fica a critério do cliente Ele pode Projeto personalizado Porém O personalizado Galera Eu não consigo enviar digitalmente Eu só consigo fazer No HD do cliente O cliente me mandou o HD Eu faço Retorno o HD Beleza? Então é isso Gerson E galera Obrigadão Por assistir o vídeo até aqui Obrigadão Gerson Por confiar no trabalho E é isso aí Rapaziada Muito obrigado E valeu Obrigado